Alô amigos do canal Cidade Verdade, recebam o nosso abraço, estamos aqui, sabe aonde? Na frente do Shopping Garten, o Shopping Garten funciona meio distante do centro de Joinville, é uma das poucas cidades do Brasil que tem um shopping meio distante do centro, na grande maioria das cidades do Brasil, os shoppings ficam na região central, mas o motivo de estarmos aqui é para mostrar para vocês esta parada de ônibus, é muito bonita, hein gente? Apesar de ser uma parada de vidro, o vidro é adesivado com imagens de prédios, de locais turísticos de Joinville, realmente é nota 10, mas tem uma questão interessante e que serve como curiosidade para você que está acompanhando as nossas matérias, os nossos documentários sobre esta cidade. Infelizmente, esta parada de vidro é a única parada de vidro que tem iluminação interna e a gente já percebe de cara que uma parada bem iluminada, além de trazer mais segurança para o usuário do transporte coletivo, ela reduz e bastante o impacto causado pelas puxações. Eu já mostrei para vocês que nós temos paradas adesivadas que já estão puxadas, mas aí a gente fica pensando, por que será? Porque são paradas escuras, são paradas sem iluminação interna e é muito fácil instalar, gente. Olha só, uma lâmpada fluorescente, outra lâmpada fluorescente ali, e mais uma lâmpada fluorescente para iluminar as paradas de ônibus da cidade de Joinville. Atualmente são 298 paradas neste mesmo estilo e todas, todas estão escuras, menos esta daqui. E sabe por quê? Porque ela está exatamente na frente de um shopping center. Muitas paradas de periferia, muitas paradas nos eixos viários, não tem a iluminação. E a iluminação muda tudo, gente. O ponto de ônibus fica mais bonito, fica mais iluminado. O passageiro é reconhecido à distância até mesmo pelo motorista de ônibus. Porque em muitas paradas de periferia tem uma turma noiada, né? E aí é complicado, gente. Então, é apenas para registro, vamos solicitar para que a Prefeitura de Joinville ilumine as paradas de ônibus, mas não esqueça também de fazer a limpeza das mesmas, a lavação das mesmas. Não é difícil fazer a limpeza e a lavação das paradas de ônibus. Quando a gente compara com as paradas em formato circular, lá da cidade de Curitiba, que são paradas que gastam muita água e essa aqui, por ter uma estrutura mais reta, é muito mais fácil. Dá um jato de água nela, vai ficar sempre bonitinha, sempre limpinha e até mesmo alguma pichação vai acabar até desaparecendo. Mas, a gente precisa registrar isso aqui, que realmente já está há alguns anos deste jeito. Enquanto isto, em todo o resto da cidade, zona leste, sul, norte, oeste, as paradas de ônibus são escuras. E agora, pessoal, vamos utilizar este ônibus de transporte coletivo, que nos levará até o Terminal Norte. Mas, o que está lindo de ver mesmo, pessoal, é que a iluminação interna do ônibus empata com a iluminação da parada de ônibus. Está bonito demais. Infelizmente, é a única parada da cidade de Joinville que tem iluminação interna. E é fácil de colocar, pessoal, é só querer. Única parada de vidro da cidade de Joinville que tem iluminação interna. Olha só como fica bonito, gente. O motorista vê a distância, o passageiro. Agora, você imagina um tipo de iluminação dessa em bairro da periferia. O motorista vai saber se é um passageiro do bem, se é um nóia. É ou não é? Estamos aqui na linha que vai nos levar até o Terminal Norte. Para quem não sabe, o Terminal Norte foi inaugurado no dia 29 de dezembro de 1992. E lá se vão... Olha, é tempo, hein, gente? Quase 32 anos de existência do sistema integrado de Joinville. Estamos aqui na Avenida Santos Dumont. E a gente vai dar uma olhadinha como é que estão os outros pontos de ônibus na cidade de Joinville. Noite de sábado, movimento de trânsito mais tranquilo. Qualquer dia desses, a gente vai fazer este roteiro em um dia de movimento. Ali está uma parada de ônibus histórica. Só precisava de um pequeno conserto. Essas são as melhores paradas da cidade de Joinville. Paradas em estilo Entenmel. Infelizmente, são menos de 60 paradas atualmente na cidade. Já as paradas de vidro, já são 298, mas infelizmente, a grande maioria delas estão em décimo estado. Todas elas, com exceção da parada do Shopping Garden, não têm a iluminação interna. E tem uma questão até interessante. Na periferia da cidade, até em bairros populares, tem-se observado a inexistência dos vidros de muitas paradas de ônibus. É que os vidros são furtados durante as madrugadas. Primeiro, aparece alguém que retira aquelas borrachas vedadoras. E depois, de algum tempo, o vidro some. Normalmente, este tipo de serviço não é feito no mesmo dia, porque até as borrachas dão certo trabalho de serem retiradas. Outro ponto de ônibus aqui, também no estilo Enchaimel. É um ponto que só precisa de alguma melhoria, mas ele está inteirão. Essas paradas foram instaladas há mais de 30 anos atrás. As primeiras. Isso foi no ano de 1977. E ao longo dos anos seguintes, foram instaladas paradas do mesmo tipo em toda a cidade de Joinville. Chegaram a quase 200. E, obviamente, ao longo dos anos, elas foram sendo desmanchadas, como aconteceu na Rua Blumenau, que passou por uma revitalização e teve todas as paradas retiradas e colocaram esse tipo de parada aí que você está vendo. É parada de vidro e, realmente, é complicado demais. Esta avenida que nós estamos é a Avenida Santos Dumont e nos leva até o aeroporto da cidade de Joinville. Só que nós estamos fazendo sentido contrário em direção ao centro. No caso, primeiro, passamos pelo Terminal Norte. Terminal inaugurado no final de 1992, pelo ex-prefeito Lula, o Luiz Gomes. Depois, Joinville ficou muitos anos sem ter terminais de ônibus. E, quando o Luiz Henrique ganhou pela segunda vez a prefeitura da cidade, ele reativou a ideia de implantar mais terminais pela cidade de Joinville. Obviamente, levou algum tempo durante a sua gestão, mas, no dia 9 de março de 2000, o Terminal Central foi totalmente remodelado, foi reinaugurado e, no mesmo dia, entraram em operação as estações da cidadania, que são os terminais de bairro. O Terminal Itaú é um deles. Ele foi inaugurado no dia 9 de março de 2000, somente com ônibus articulados. Naquela época, o transporte de Joinville era de boa qualidade. Havia uma variedade de linhas, oferta de horários, mas a gente sabe que, ao longo dos últimos anos, o sistema de transporte foi perdendo passageiros e o golpe fatal ocorreu com a pandemia, onde, infelizmente, muitos horários, muitas linhas foram extintas e outras não voltaram até o momento. Infelizmente, durante a pandemia, houve a ascensão dos aplicativos, e, obviamente, os aplicativos fizeram com que houvesse até um aumento de congestionamento pela cidade. Hoje, aqui na cidade de Joinville, são quase 10 mil veículos operando só como aplicativo. Então, o aplicativo é um grande predador de qualquer sistema de transporte do Brasil. O aplicativo de transporte, embora tenha, digamos assim, os seus pontos positivos, ele conseguiu fazer com que até sistemas de transporte consolidados se desmontassem. E há cidades pequenas pelo Brasil, onde estavam se iniciando os trâmites para uma operação de transporte coletivo, que simplesmente os prefeitos abandonaram o projeto porque o aplicativo já estava reinando. No caso do Joinville, ocorreu a diminuição da frota e o corte de horários e linhas. E a gente torce para que algo, principalmente vindo lá do governo federal, regule os aplicativos. Os aplicativos precisam pagar impostos. As pessoas que trabalham nos aplicativos precisam até ter uma garantia para poderem se aposentar, contribuir com o INSS. E, ao mesmo tempo, uma série de exigências precisam ocorrer para não entrar os aventureiros no aplicativo. E estamos, pessoal, mais uma vez, no transporte coletivo da nossa cidade, a cidade de Joinville, a cidade que nós acompanhamos de perto, o que se passa, né, no transporte coletivo. E a gente vai conversando e a gente vai trocando ideias. E você vai comentando, você vai colocando aí nos comentários as suas opiniões, o que você está achando do que você está vendo. E também, ao mesmo tempo, você conta sobre a sua cidade, sobre a sua capital. Olha só aqui, olha só que maravilha. Isso aqui é uma coisa muito importante. Um painel que tem os horários de transporte coletivo. E olha a hora, 19 horas, 25 minutos. A gente vai pegar aquele ônibus ali, da linha estrutural, linha troncal, carro 2003, que liga o norte ao centro da cidade. Lembrando que estamos no terminal norte. Terminal que está bonito, hein? Recebeu uma pintura. Algumas coisas poderiam até ser melhoradas aqui. E os terminais de ônibus poderiam até ter um conceito de shopping center. Oferecer uma série de serviços. Mas é uma coisa que vai depender de cada prefeito. Lá ao fundo, você observa um muro que recebeu uma grafitagem. Eu, particularmente, não gosto muito de grafitagem. É muita poluição visual. Já tem muita coisa feia nas cidades. São Paulo está infestada disso. No entanto, apesar de tudo, a grafitagem é melhor do que a pichação clássica. Só que a pichação continua existindo. Então, os espaços urbanos são compartilhados com pichadores e grafiteiros. E aqui imagens do terminal norte. Movimento tranquilo nesta noite de sábado. E agora vamos entrar no ônibus de transporte da cidade que nos levará até o centro da cidade. E chegamos então, pessoal, aqui no terminal central. Também conhecido como a estação central da cidade de Joinville. Carro 2003, empresa transtusa. Empresa que cuida bem dos ônibus de sua frota. E aí E aí E aí e aí está o ônibus que vamos pegar e nos levará para a zona sul da cidade de Joinville vamos dar uma olhadinha agora nas condições do banheiro do terminal as condições do banheiro do terminal estão muito boas está até parecendo um banheiro de shopping center e olha gente, tem lugares aí pelo Brasil que você vê os banheiros até de shopping center fazem vergonha aos banheiros de terminais neste ponto Joinville é nota 10 a empresa terceirizada pela prefeitura de Joinville cumpre bem o seu papel deixando os banheiros limpos e retirando as pichações esse modelo de ônibus que você está vendo infelizmente não é mais fabricado no Brasil a fabricante Neubus foi engolida pela Marco Polo e agora a Marco Polo que já era gigante ficou maior ainda esse modelo vai deixar saudade no transporte coletivo na época aqui? né? aqui! aqui está aqui está Tchau, tchau. 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 Tchau.